Policiais do choque foram checar uma denúncia de tráfico de drogas no setor Nova Esperança. Eles encontraram um quilo de maconha e um quilo de crack na casa de Anderson Rodrigues Souza, de 20 anos. Quando os PMs chegaram na casa, eles ouviram gritos de uma mulher que estava trancada num quarto. Era uma menor de 15 anos de idade, companheira do suspeito. Os PMs precisaram arrombar a porta e a mulher disse a eles que era mantida em cárcere privado. Para os PMs, a menor disse que foi mantida presa em casa por três meses e ainda que sofria violência física e psicológica. Ele limitava sua alimentação, sua bebida, que ele agredia constantemente, que ele praticava atos libidinosos com ela sem o consentimento dela, que ele mandou ela cortar o cabelo, que ameaçava furar os olhos dela para que ela não olhasse para outros homens. O suspeito foi preso em flagrante. Segundo o delegado, no depoimento, a menor se mostrou aliviada. De um lado ela se sente aliviada, mas por outro lado a gente percebe que ela está ainda com muito medo. Já o companheiro dela, apontado como agressor, deu outra versão à PM. Ele nos relata que ela está com esse discurso apenas para não responder juntamente com ele pelo tráfico de drogas. A Polícia Civil pediu um laudo para comprovar se a menor foi ou não violentada. O suspeito vai ser indiciado. Ele foi autuado por posse de munições, por tráfico de drogas e por esse cárcere privado.